A Luz do Sol Onde existe a Luz do Sol Onde existe a Luz do Sol, Luz do Sol Estrelas não conseguem brilhar Onde existe a Luz do Sol, Luz do Sol A vida sempre vai florescer Onde existe a Luz do Sol, Luz do Sol As trevas não podem suportar Onde existe a Luz do Sol, Luz do Sol O Reino vai prevalecer Se nós somos a Luz, por que tantos querem brilhar? Quem mandou foi Jesus, nossa missão é iluminar Eu vejo o mundo que seduz nossos irmãos indo pra lá Até o ponto de ligarem pra saber quantos cês copam pra pregar Reita, mundo gospel de papel Em busca de fama, status, tentando tocar o céu Línguas estranhas no contrato é o contato com a cascavel No coração porta-retrato em três por quatro de papel E o povo se perde por falta de conhecimento Igreja que não sabe adorar, apela pra entretenimento No púlpito a pregação é sobre o grande avivamento Enquanto o coração espera um grande arrependimento Na guerra entre os ministérios buscando engrandecimento O mundo gospel faz pergunta quem é o maior do momento E muitos deles vão dizer que é fraco o meu argumento Então por que pedem voto pra concorrer o troféu talento? Onde existe a luz do sol, luz do sol Estrelas não conseguem brilhar Onde existe a luz do sol, luz do sol A vida sempre vai florescer Onde existe a luz do sol, luz do sol As trevas não podem suportar Onde existe a luz do sol, luz do sol O reino vai prevalecer Quero voltar ao simples, ao importante Quando Deus era o alvo do meu olhar Pra que o Filho amado seja a única luz a brilhar Então reina Senhor, vem governa em mim Que o Teu querer seja o meu querer Vem pra ser a única fonte A jorra pra vida, pra eternidade Onde existe a luz do sol, luz do sol Estrelas não conseguem brilhar Onde existe a luz do sol, luz do sol A vida sempre vai florescer Onde existe a luz do sol, luz do sol As trevas não podem suportar Onde existe a luz do sol, luz do sol O reino vai prevalecer Irmão, crentino sopra e vem de passe Na ânsia de agrandecer-se ainda que Deus vomitasse Eu podia ganhar muito dinheiro se eu me calasse Mas minhas lágrimas não deixam maquiagens na minha face Segurança empurra a fã que grita e tumultua Milhares mordem a maçã e pedem socorro na rua Eu sou apenas um profeta que grita olhando pra gru Importa que meu Cristo cresça e que meu ego diminua Uns podem até duvidar que nós amemos a Jesus Mas seu evangelho está nas rimas que o estrata-gema produz O mundo do corpo é só mercado e já não traz nome ao juiz Nós somos a luz do mundo e eles, mundo da luz Jesus é o sol da justiça e a luz desse sol me aquece Eu não poderia fugir dela, mesmo que eu quisesse No mundo de estrelas cadentes, a luz de Jesus fortalece Onde existe a luz do sol, estrelas não aparecem Eu vou voltar ao simples, ao importante Quando Deus era o alvo do meu olhar Pra que o Filho amado seja a única luz a brilhar Então reina Senhor, vem governa em mim Que o teu querer seja o meu querer Vem pra ser a única fonte a jorrar Pra vida, pra eternidade Irmãos, lembremos das palavras de João Batista Importa agora que ele cresça e que nós diminuamos Hoje em nossos cultos, nós determinamos o que Deus irá fazer Nós ficamos sentados, ordenando a Deus Como se Deus fosse o nosso servo e nós somos senhores No evangelho que eu conheço, Deus é o Senhor E nós seus humildes servos Aonde existe a luz do sol, estrelas não aparecem Aonde existe a luz do sol, estrelas não conseguem brilhar Aonde existe a luz do sol, a vida sempre vai florescer Aonde existe a luz do sol, as trevas não podem suportar Aonde existe a luz do sol, o reino vai prevalecer O fundo, a luz do sol, a luz do sol